E agora, Itamar, para o chão que o morro, que é que ele voe para o Brasil, vem aí, olha! Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber, me bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer. E a minha mulher, não vou parar de beber, se eu não parar, a culpa vai com o quê? Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber, me bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer. E mais não era o que o Brasil, Itamar, vai! Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber, me bebe tá morrendo, quem não bebe, que é que ele voe para o Brasil, itamar, a culpa vai com o quê? Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber, me bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer. Aonde Zé de Negra passa, o povo para pra ver e assistir a apresentação desse grande artista limueirense, Zé de Negra, que traz alegria do povo limueiro. E apresentando um grande trabalho de mídia, de propaganda aqui nas ruas da cidade do Centro de Lima e do Norte. Aí é o grande Zé de Negra! Ah, velho e coque! Muito bom, Zé de Negra, hein! Eita! Grande Zé de Negra que traz alegria, fazendo um trabalho de mídia no Centro de Lima e do Norte, animando a população, trazendo a reverência na forma de expressão, de propaganda. É assim que Zé de Negra, há mais de 20 anos, faz esse trabalho em limueiro, mostrando a reverência e o nosso trabalho, o nosso canal. Então, a filma de hoje! Vem! Vem! Vem!